Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Carlos do Darned Week e hoje nós faremos uma rápida apresentação sobre o leitor de e-books da Saraiva, o Leve Bom, com relação a pronúncia, antes de tudo, eu vi muitas pessoas já falando na internet Leve e o vendedor da Saraiva me corrigindo como um livro Não vou entrar na questão linguística da coisa e nós apresentaremos apenas o equipamento Mas continuarei com o pessoal da internet e falarei do jeito que ele é escrito, Leve Bom, a Saraiva, assim como outras distribuidoras de livros no Brasil, resolveram investir também em leitor digital Já não é novidade, já está no mercado há um certo tempinho E existem tantos outros leitores, existe o Combo, existe o Kindle, existem leitores de outras empresas também Mas o legal da Saraiva é que ela não vende apenas o equipamento como um gadget Ela vende ele como um livro próprio Então você, na própria livraria, vai procurar ele dentro de uma estande e encontrar ele nos livros mesmos e não separados O equipamento em si, ele vem numa caixinha muito bem trabalhadinha Com algumas coisas escritas na capa, como drama, ideia, várias coisas escritas dando ideia de realmente títulos, né, de obras e tudo mais E atrás da caixa, apenas uma leve especificação do equipamento O interessante é que o equipamento, nós já usamos ele durante um tempo, tá, antes de fazer essa pequena apresentação Assim como o nome sugere, ele é muito leve Mas isso explicaremos melhor E mais detalhes realmente técnicos do equipamento, vocês poderão acompanhar no site www.nedweek.com.br Na análise do equipamento, tá Bom, dentro da caixa, assim que você abre, você terá o equipamento O leitor de books O termo de garantia Tirando o seu protetorzinho Um manual Rápido de explicação do equipamento E um cabo USB Dois Tipo B O padrão hoje utilizados no celular Sem carregador, apenas um cabo, tá Além do equipamento Nós adquirimos também Uma Capa de proteção Assim como Tanto os tablets, né Nós achamos Legal avaliar Que é esta aqui Uma capa protetora Simples Não Feita especificamente pra ele Então ela é muito prática Saiu da caixa Você tem a capinha Vem com o isoporzinho dentro Só pra dar o volume E o encaixe dela Como é próprio Simples demais E já está O equipamento Com a capinha Bom, falando do equipamento em si Ele é um equipamento Como dito Leve Ele foge um pouco Do padrão de normalidade De leitores De e-books A empresa que construiu Usou uma Tendência um pouco diferente Geralmente você tem alguns botões físicos Mas isso aqui tem apenas um botão que é multiuso Tá Já explicaremos melhor Embaixo Temos o botão de ligar e desligar A entrada Pra cartão microSD Não sei se dá pra ver Fica melhor Ótimo Dá Botão de ligar e desligar MicroSD E conector USB E atrás Apenas as informações Da Sarah No título com Código de barras Para ligar Pressionando Alguns segundos E ele vai entrar no seu modo De inicialização Bom Tratando-se ele De um leitor De e-books E não de um tablet Ele não é um dos mais velozes Tá Ele cumpre sua função Em desempenho Ele Apresenta pra gente Suas Necessidades básicas Que a leitura de livros A inicialização dele É relativamente rápida Leva cerca de 20 segundos Não mais que isso Entre o power Sua apresentação E seu menu Inicial E ele pode ser configurável Tem algumas funçõezinhas Interessantes nele Diferente dos outros Leitores Bom Já deixamos ele configurado Com a nossa foto aqui Vocês podem configurar à vontade Com qualquer Foto JPEG Que ele deixará de fundo Sobre a especificação de técnicas dele Ele tem uma tela de 6 polegadas E-link Tamanho de 6 polegadas e meio 4 e 7 e 0.35 Que dá 166 milímetros 120 por menos de 1 centímetro 9.4 milímetros de largura Pesa apenas 190 gramas O que é Como disse Muito leve A sua resolução é de 758 por 1024 O que dá um total de aproximadamente 213 dpi Ele tem ali uma tonalidade de 16 Se eu não me engano 16 tons de cinzas Deixa eu ver a especificação técnica dele Ele vem com o manual interno Explicando pra gente Sobre seus recursos Esse aqui que nós optamos É o Live com iluminação Existe o sem iluminação E com iluminação A diferença são seus valores Sem iluminação está 299 E com iluminação cerca de 479 Esse preço pode ter um pequeno ajuste Memória interna de 4 gigabytes Um processador Cortex A13 A8 Cortex A8 E ele vem com Wi-Fi Uma bateria de 1800 micrampere O que para esse leitor é muito interessante Nós estamos com ele já cerca de uma semana E lendo bastante E não realizamos até hoje Nenhuma recarga Só no dia que nós adquirimos mesmo Que fizemos a primeira carga completa E desde então Estamos utilizando Deixa eu mostrar pra vocês aqui As funções do equipamento Essa é a tela principal dele Bem simples Intuitiva Ele já vem automaticamente Pra livraria Saraiva Depois que você ligá-lo Foi o que aconteceu comigo Ele pede pra conectar no USB Na desculpa No Wi-Fi Fazer a configuração da sua conta E automaticamente Ele já atualizou Então teve uma melhoria Realmente perceptível Enquanto Usava ele Sem Essa atualização E com atualização A interface é muito simples São três recursos Que ele tem O livro Que você está lendo Atualmente A segunda coluna São a sua biblioteca de livros E a terceira coluna É a livraria Saraiva Onde você clica Vai automaticamente Pra loja E ali pode fazer novas compras O interessante desse equipamento Para os outros É que ele tem Um leitor de PDF Então Como ele trabalha Com o código da Adobe Ele faz o que A Saraiva Signou como PDF e o Inflow Então quando você coloca Um PDF Um arquivo PDF Mesmo Ele vai transformar Para o seu Modo de leitura Como se fosse um livro Lógico Contanto que o PDF Seja pensado Em forma textual E não imagens Se você fez Uma cópia De um documento De uma postila E tem a imagem Coloca aqui Aí você vai ter que Redimensionar Como qualquer outro tablet Vai ter que ajustar Ele pro tamanho E vir mexendo Ele não vai estar Como se fosse um texto Na página de um livro Seus funcionalidades São Já vi pessoas Reclamando dele Dizendo que ele é lento Que ele não cumpre Seus papéis Com muita velocidade E tudo mais E eu sinceramente Não consigo entender isso E explico o porquê Ele não é um tablet Então a função dele É apenas leitura Com uma ótima qualidade Então falar que o livro Não entrega O que é prometido É meio estranho Porque ele vai abrir Como qualquer outro leitor Ele vai abrir Seu livro digital Colocando pro lado Ele vai fazer Troca de páginas E ele é Super confortável Em sua leitura Como eu disse A sua função Ele traz os brilhos Como se fosse Uma folha de papel Mesmo Então se eu pegar Um livro Sei lá Dei minutia por exemplo Ele se assimilha muito A um livro Em sua forma de leitura Nós já tivemos Alguns tablets Algumas Para leitura Com Android Com Windows E até alguns modificados Para Linux E mesmo com diversos Leitores De e-books E tudo mais Não se apresentou Tão confortável Quanto foi o livro Leve Interessante Nele Também Como eu disse O seu botão Ele é multifunção Então se eu segurá-lo Por cerca de dois segundos Ele vai aumentar o brilho E você pode vir Com o toque Ajustando o brilho Eu particularmente leio Ele como se fosse Um livro mesmo Mas se você está Em um local escuro Não tem iluminação Ou antes de dormir Alguma coisa Se você quer aumentar Uma luz Você coloca nele Ele vai fazer uma luz LED Ok Outra Interessante Como eu disse Ele é multifunções Então se aperta Ele uma vez Virar os recursos Que é a parte de menu Menu de livros A loja Onde vai ser direcionada Para a loja da Saraiva Ajuste de luz E o menu No início Automaticamente Ele volta para a tela principal Como eu disse São apenas três recursos Segurando novamente Em menu Você tem A orientação O ajuste de brilho Wi-Fi E dicionário disponíveis Ele veio Com um dicionário De português e inglês Mostraria aqui para vocês De Cambridge Venho com o Mikaelis E Interessante Também nele Que eu não vi nos outros Por ser multi-touch É só questão de orientação Você pode clicar Durante a leitura No botão E colocar ali Que você quer A função De ajuste Ou Simplesmente Fazendo a pinça E ajustando a tela Ele vai direcionar para você Ele não é como o tablet Que basta apenas Direcioná-lo E ele vai fazer o ajuste Você tem que indicar Qual a leitura que você quer Por fazer leitura Por fazer leituras pdf Se você quer dar um zoom Basta você vir e fazer a função de pinça Também Que é um recurso bem interessante dele Como função multi-touch E além dos vários livros Que você pode entrar Na livraria cultura Na livraria Saraiva Bom, hein? Onde você preferir Comprar seus ebooks E trazê-lo para cá Se você tem A sincronização Com o Adobe ID Onde você entrar Você consegue comprar E fazer as transformações para cá Infelizmente Ele não tem leitura CBC e CBS Mas Tem bastante recursos Bastante obras Que você pode colocar aqui Bom Então essa é uma Leve apresentação Uma rápida apresentação Sobre o LEV Especificações técnicas Detalhes E Mais fotos sobre o produto Acompanhe agora No nosso site E Deixe aí Seu comentário Sua pergunta O que te interessa O que você quer saber Sobre o produto Que nós respondemos Para vocês Tá bom? Muito obrigado Gente E até mais